Oi, pessoal. Hoje eu gostaria de falar com vocês de um projeto que o governo mandou para a Câmara que trata da privatização do saneamento, ou seja, privatização da água e do esgoto. O problema do saneamento é grave no Brasil. Pouco mais de 10% das moradias do norte do Brasil são atendidas pelo esgoto. E na região sudeste, onde o atendimento é melhor, passa um pouquinho de 80%. Portanto, é preciso medidas para resolver isso. E qual é a medida que o governo quer? Aumentar a privatização no setor, retirar ou acabar com as empresas públicas e permitir que grandes empresas, do capital financeiro inclusive, entrem no negócio. O Senado aprovou um projeto, com a relatoria do senador Tasso Gereissá, que é cópia de uma medida provisória que havia sido enviada pelo Michel Temer. Essa medida provisória acabava com as empresas públicas, porque, na prática, extingue os atuais contratos dessas empresas com os municípios e permite que os municípios façam novas licitações contratando empresas privadas. Ora, se as empresas públicas têm problemas, e é verdade que têm, esse problema tinha que ser resolvido através de um amplo programa de fortalecimento dessas empresas, modernização e recursos para investimento. Mas não. O que faz o projeto do governo, apoiado pelo governo e conduzido aqui na Câmara por Rodrigo Maia? Eles permitem que o município que tem um acordo, um contrato com uma empresa pública, possa, no prazo de um ano, romper esse contrato e promover uma licitação onde venham grandes empresas. Os municípios onde o serviço de saneamento é lucrativo não vão ter problema nenhum. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes áreas com alta densidade populacional não terão problema em contratar essas empresas privadas. Mas, nos pequenos municípios, distantes, no interior do país, longe um do outro, essa dificuldade vai aumentar muito. Quem é que vai prestar o serviço numa cidade pequena e longe dos grandes centros? A empresa privada, com certeza, não vai. E a empresa pública, que perdeu ou vai perder os grandes centros que são lucrativos e que hoje subsidiam as pequenas cidades, como é que elas vão sobreviver para atender essas pequenas cidades? Isso o governo não responde. Não responde porque essa resposta é que esses pequenos municípios vão ficar sem atendimento. Por outro lado, as grandes cidades, as empresas privadas, o que vão tratar e fazer? Aumentar seus lucros. Aumentar o lucro dessas empresas exponencialmente. Através do quê? Do aumento da tarifa de água e esgoto. E com isso, quem perde? Perde o consumidor, perde o morador, perde o povo brasileiro. Porque vai ter que pagar uma conta de água e uma conta de esgoto mais cara. Essa solução da privatização é uma solução que vai piorar o atendimento da população brasileira. Aqueles que já são atendidos vão pagar mais caro e aqueles que não são atendidos provavelmente continuarão sem ser atendidos. O governo fala, ah, mas nós vamos exigir que haja um programa de atendimento integral a toda a população. Muito bem. E se esse programa não for realizado, quem é que vai cobrar e como é que vai cobrar? Isso o projeto do governo não responde. E nós vamos provavelmente continuar muitos anos com essa insuficiência de atendimento. Nós estamos vendo na energia elétrica. Nós estamos pagando mais caro do que antes da privatização. E em alguns lugares, como Goiás, o caos é imenso. O atendimento na energia elétrica é caótico. É muito ruim. Por quê? Porque é feito por empresa privada. Então, minha gente, a luta é contra a privatização. A luta é para defender o serviço público com atendimento público de qualidade. É isso que nós temos que buscar. E, para isso, é necessário modernizar as empresas e recursos de investimento. Recursos que eram feitos pelo BNDES e que agora o governo está desmontando o BNDES e reduzindo os empréstimos para os municípios e estados. Nós temos que lutar para impedir que isso aconteça. A nossa bancada aqui no PT está lutando firmemente contra a aprovação desse projeto. Por isso, é importante que você se mobilize e mande para todos os deputados uma posição clara. Vote contra o projeto de lei 3261 de 2019. Vamos impedir que isso seja aprovado. Vamos fazer campanha sobre os deputados pela internet. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.